A broxa O peixe Eu canto baixo Vou inventar de aumentar só um pouquinho O tom da voz incomodou o meu vizinho Deu uma bosta, bateu na porta Merda, 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 merda Por causa da zoada acordei, wi-fi Filho da fruta, que filho da fruta, que filho da fruta Olha o filho da fruta, que filho da fruta, que filho da fruta Olha o filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta, que filho da fruta Olha o filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta, que filho da fruta Olha o filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta, que filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta, que filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta, que filho da fruta Me veio aqui na porta da minha casa Me dá presente até fora da data Um celular que trava feito pau Eu me liguei, só suguei, é normal Me topiando, fui metendo a mala Bem longe eu até fiquei sem graça E sei que eu era um vizinho legal Peguei a visão da tua cara de pau Você vai, você vai Só vou aqui ligar o wi-fi Você vai, você vai Você vai, você vai Pelo amor de Deus, me guia o wi-fi Não vou ligar nada, se pique pra lá Que filho da fruta, que filho da fruta Que filho da fruta, que filho da fruta Olha o filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta Que filho da fruta, que filho da fruta Olha o filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta Filho da fruta, filho da fruta Filho da fruta, filho da fruta Filho da fruta, que filho da fruta Que filho da fruta, olha o filho da fruta Onde você vai? Só vou aqui ligar o AIVAR Pelo amor de Deus me guia o AC Pelo amor de Deus me guia o AC Música E aí